Eu integrei a magistratura de São Paulo durante 27 anos, percorrendo as comarcas do interior, desde Conchas, uma comarca pequena, depois Bragança Paulista, Campinas, São Paulo e tal, e senti durante todo esse tempo a importância do processo civil. E, dedicando-se também ao magistério, percebi que o processo civil, ou o direito processual civil, é talvez a disciplina mais bela da nossa grade curricular. Eu digo isso, e professores de outras disciplinas certamente não vão concordar. Mas vejam bem, o processo civil, ou o direito processual civil, é, afinal, uma ferramenta de trabalho. Eu costumo dizer que o processo civil é a chave que abre as portas da justiça. E um aluno, uma vez, me disse, professor, o processo civil abre as portas da justiça, só que o réu, muitas vezes, usa o processo civil para fechar as portas da justiça. Eu falei, você tem razão. Então, vamos dizer que o processo civil é a chave que abre as portas da justiça, mas pode também fechá-las, dependendo de como ele é utilizado. Muito bem. Lembro-me de ter participado aqui, em Florianópolis, de atividades semelhantes. E, talvez, há algumas décadas, na companhia do desembargador Joel Dias Figueira Júnior, que tinha aí uma revista, um boletim, um instituto chamado Índice Jur. Eu participei ativamente, porque o Joel se tornou meu amigo, ele estudou também em São Paulo, depois, mais recentemente que eu soube, fez curso com o professor Trocker, Nicolo Trocker, e espero até rever o Joel nesta vinda a Florianópolis. Muito bem. Bem, o tema que me foi proposto tem como título a revisitação aos institutos fundamentais do processo civil. Bom, revisitação, ou revisita, se preferirem, pressupõe uma visita anterior. Então, é claro que, para se falar em revisitação, é preciso ter presente a primeira visita, a visita que se fez nos estudos dos nossos manuais, dos nossos autores clássicos, mas perceber que a doutrina clássica e a doutrina que está exposta nos principais manuais de processo civil, que nós continuamos a utilizar, evidentemente, necessita uma revisão ou uma revisitação. E essa revisitação decorre, na verdade, principalmente da influência do direito italiano. O direito italiano, vocês devem ter percebido, tem uma importância enorme para o estudo do processo civil brasileiro. Eu vou até contar um fato interessante que ocorreu no Congresso, nas jornadas realizadas em Salvador, alguns anos atrás, e estávamos no elevador, e apareceu o professor Comolho, Luiz de Paulo Comolho. Alguns costumam dizer Luiz de Paolo, mas não é, é Luiz de Paolo Comolho, não é a pronúncia correta. Enfim, ele estava no elevador e alguém falou em voz alta, bem, pessoal, onde vai ser a próxima palestra? Alguém respondeu, vai ser no salão Iemanjá. Então, eu quis fazer uma brincadeira com o professor Comolho, e disse, professor Comolho, aliás, falei com esse colega, que tinha dito que era no salão Iemanjá, e disse, olha, você fica falando aí Iemanjá, o professor Comolho, Iemanjá, Manjá, italiano e tal, e ainda mais o nome dele Comolho, e já não bastasse o Capelete, Mauro Capelete, Comolho Al Dente, que é o Vitório Dente. Então, são três processualistas ligados à gastronomia. Eu disse, olha, você fica falando aí salão Iemanjá, o professor Comolho vai pensar que está na hora do almoço, não é? E o Comolho olhou para mim e falou, não, não, eu entendi sim, é o salão, é a palestra e tal. Eu falei, professor, o senhor fala muito bem o português, não é? Nós todos entendemos. Puxa, eu fiquei impressionado com isso, não é? Só que o senhor precisa agora aprender também o gauchês e o baianês, não é? Ele olhou para mim e falou, não, isso é pós-graduação. Mas vejam a intimidade do professor Comolho com o Brasil, com os processualistas brasileiros, enfim. E a obra de Comolho, por exemplo, é fundamental para essa revisitação. Quando se estuda, por exemplo, o contraditório, o princípio do contraditório, quando ele fala, não é? Por exemplo, sobre o processo justo. E essa expressão, processo justo, pode realmente causar alguma dificuldade para quem esteja se iniciando no estudo do processo civil, não é? Por que processo justo? Nós sempre ouvimos falar em sentença justa, não é? Alguns dizem, não, é que o processo deve garantir o acesso à ordem jurídica justa. Eu digo, escuta, vamos raciocinar um pouquinho em relação a essa afirmação. Será que o processo tem o condão de garantir o acesso a ordem jurídica justa? Eu estou convencido de que não. E fico no único exemplo, para não ir muito longe. Nenhum juiz tem o poder de aumentar o valor do salário mínimo. E, no entanto, o salário mínimo é algo injusto. Por quê? E até inconstitucional, já se disse, né? Porque não atende realmente às necessidades vitais. A Constituição garante isto, né? E, na prática, evidentemente, não acontece. Então, será que, por meio do processo, vamos conseguir aumentar o valor do salário mínimo? Parece-me que o processo não tem o condão de garantir o acesso à ordem jurídica justa. Ele tem, sim, ou pode ter, o condão de garantir o acesso à ordem jurídica, ponto. Isto é, a ordem jurídica vigente. Eu não posso mudar a ordem jurídica por meio do processo. O juiz não é legislador. Enfim, essa é uma discussão, é claro. Podemos cair aí na discussão entre garantismo e ativismo. Não é o momento para se tratar disso. Apenas fica esta observação de que a revisitação decorre ou decorreu, em grande parte, da contribuição de autores italianos, nomeadamente, com molho. Mas também Pizani, evidentemente, Trocker, Nicoló Trocker, com quem o nosso Joel fez aí curso recentemente. Bom, um ponto importante, me parece, para esta revisitação, é dizer o seguinte. O processo civil não se confunde com o novo Código de Processo Civil. Há um equívoco frequente hoje em imaginar que o processo civil ou direito processual civil se identifica com o Código de Processo Civil. Vejam, o Código é novo hoje. Daqui a cinco anos não será novo. Poderá vir outro Código. E mais, e mais. O Código de Processo Civil é apenas um dos elementos do sistema processual. Nós temos que estudar o sistema processual. E o que é sistema? Sistema, todos sabem, é um conjunto de elementos. Mas basta dizer isso? Claro que não. Eu posso somar elementos e não ter um sistema. O sistema deve ter alguns alguns atributos para merecer este nome. A organização, a unidade, a interação, a harmonia, são atributos do sistema. Então, o Código de Processo Civil, em si mesmo, não é um sistema. Quem não estudou o processo, quem não sabe nada de processo, se eu entregar para um leigo o novo Código de Processo Civil, ele lê isso sem o menor sentido. Ele não sabe relacionar, combinar as disposições constantes do Código de Processo Civil. Por quê? Porque ele não tem a ideia do sistema processual. Portanto, sistema processual é uma coisa. O novo Código de Processo Civil é um dos elementos desse sistema. Mas nós temos a jurisprudência, nós temos a doutrina. Então, temos o direito comparado. Tudo isso integra o sistema processual. não podemos prescindir de todos esses elementos para o estudo do sistema processual. Muito bem. A partir daí, então, vamos revisitar alguns institutos, começando pela jurisdição. Certamente, todos aqui já leram em algum manual que jurisdição é o poder de dizer o direito. E parece um conceito que necessita de revisão. Em primeiro lugar, dizer o direito simplesmente não basta dizer o direito. Qualquer pessoa pode dizer o direito. O advogado diz o direito. O cliente pergunta, o advogado responde. Um parecerista diz o direito. O importante não é propriamente dizer o direito, a não ser que se utilize o verbo dizer no sentido de aplicar o direito. Então, a jurisdição seria a aplicação do direito, não dizer o direito. Mas me parece que quando se afirma que jurisdição é o poder de dizer o direito, também há um equívoco. Por quê? A jurisdição em si mesma não é um poder. A jurisdição pode ser emanação do poder, mas não o próprio poder. É uma questão de lógica. Como é que eu vou dizer que a jurisdição em si é o poder? O poder é o poder judiciário, o poder executivo ou o poder uno, enfim. Então, também não vale essa definição, poder de dizer o direito. Ela seria emanação. Além do mais, como observou recentemente a professora Ada Pelegrini Grinover, numa obra que eu recomendo, que é o ensaio sobre a processualidade, ela mostra que existe jurisdição em muitas hipóteses em que não há exercício de poder. Ela inclui a conciliação e a mediação, por exemplo, no conceito de jurisdição. Então, não se pode definir a jurisdição como poder. Não haveria aqui o exercício do poder. Além do mais, embora se tenha afirmado também ao longo dos anos que a jurisdição seria monopólio do poder judiciário, também é um outro equívoco, porque o próprio Senado pode julgar o Presidente da República, não é isso? Pela Constituição. Então, vejam, há uma série de coisas. E a arbitragem? Como é que fica? A arbitragem é a jurisdição? O Joel diz que é. O Carmona diz que é. E, no entanto, não é poder, me parece. O árbitro é um particular. Se se entender que a arbitragem é atividade jurisdicional, que não é pacífico, mas estamos em boa companhia aqui, não é, do Carmona e do Joel, são dois estudiosos da arbitragem, entre outros temas. Então, me parece que alguma coisa tem que ser modificada. Muito bem. Conceito de ação. Nós estudamos aí ação como um poder ou como uma faculdade, como um direito subjetivo, de modo geral, como um direito subjetivo, direito de ação. Existem obras sobre direito de ação. Eu fiz uma pesquisa uma vez, são coisas que a gente não tem mais o que fazer também, uma pesquisa para saber quantas teorias existem sobre direito de ação. Encontrei mais de 100, mais de 100 teorias sobre direito de ação. Direito de ação. E, no entanto, hoje eu estou convencido de que o direito, de que a ação não é simplesmente um direito, a ação é uma garantia constitucional. Aí alguém dirá, bem, mas direito e garantia é tudo a mesma coisa. Não, não, não e não. Então, o Rui Barbosa já disse que não. Então, para não prolongar muita discussão, vamos ficar com o Rui Barbosa, que disse que o direito tem caráter declaratório e a garantia caráter assecuratório. Então, são coisas diferentes. Prefiro, portanto, dizer que a ação é uma garantia é uma garantia e não um direito. Por exemplo, o mandado de segurança é uma garantia. Ah, mas é também a ação. A ação de mandado de segurança, a ação mandamental. Sim, posso, sob o aspecto técnico também, dar esse tratamento, mas ela é sobretudo, a ação é sobretudo uma garantia constitucional. Muito bem. E o processo? O processo também precisa ser revisitado, me parece. Nós aceitamos aí, pacificamente, aquela doutrina do processo como relação jurídica processual, não é? E a doutrina dominante. Então, vem aquela história, começou com o processo como simples contrato, depois veio o Goldschmidt e diz, não, não é, é contrato, é uma situação jurídica e tal. Aí, o Farsalari, processo é o procedimento incontraditório. Uma bela, conceituação, não é? Mas acho que, a partir de 88, principalmente, embora antes disso já se falasse em constitucionalização do processo, atentem para isto, a constitucionalização do processo não surgiu com a Constituição de 88, não. Não. Leiam Mauro Capellet, Processo, Ideologia e Sociedade, 1950 e qualquer coisa. Leiam Eduardo Couture, Fundamentos de Direito Processal e Civil. Esses autores já haviam, já estudavam o processo à luz da Constituição. O que eu acho que mudou, e me convenci agora disso, é que o estudo do processo deve começar e terminar na Constituição e passar pelo Código de Processo Civil e pelas leis extravagantes, etc., etc. Mas o início é a Constituição e o término é a Constituição, que é o fechamento. Fecha-se, portanto, o estudo, termina-se o estudo na Constituição também. Mas não que a constitucionalização seja uma novidade. Aliás, nós temos, entre nós, muitas, aspas, antigas novidades, diria o saudoso ministro Atos Guzmão Carneiro. Antigas novidades. A tutela antecipada, sobre a qual eu escrevi, é uma antiga novidade, que as raízes estão lá nos interditos do direito romano. Não, evidentemente, desta forma refinada, com a doutrina. A doutrina trabalhou isso, é claro, mas pega os interditos do direito romano, poder do pretor, como administrador, uma atividade administrativa, segundo os romanistas, mas com o poder de antecipar, de antecipar efeitos. Ação monitória. Peguem lá a ação de assinação de dez dias, o tempo das ordenações, é coisa antiga. Não é? Fala-se, por exemplo, do sincretismo processual. Hoje, a sumarização é a grande novidade. Não é a grande novidade. Na ação de despejo, há muito tempo, já havia o sincretismo. Na possessória também, você precisa instaurar um processo de execução para fazer cumprir uma sentença de reintegração de posse? Não. Não e não. Então, já havia sincretismo. Enfim, vou parar por aí a questão das antigas novidades. Acho que a novidade em relação à natureza jurídica do processo é dizer, com todas as letras, que o processo é uma instituição constitucional. Sim, uma instituição constitucional. Não é a simples relação jurídica processual. O professor Olavo de Oliveira Neto, nosso colega lá na PUC, já escreveu sobre o tema, eu também escrevi alguma coisa, artigo, mostrando que, na instituição, existe um modelo que é moldado pela norma, existe um sentido de unidade, existe o caráter permanente, uma ideia comum, a qual todos se sujeitam. Então, há realmente no processo esta nota ou esta característica institucional e não simplesmente de relação. Existe relação, é claro, no processo, mas não é isso que lhe dá a natureza principal, porque hoje ele emana da própria Constituição. No artigo quinto, existem as garantias condicionais do processo. No 93 também, não é? Então, a partir daí, acho que precisamos revisitar a natureza jurídica do processo. Tutela judicial e prestação judicial. Sempre se falou em prestação judicial. Agora, fala-se com frequência em tutela judicial. É tudo a mesma coisa? Parece-me que não. O juiz pode proferir 5 mil sentenças em um ano e o tribunal anular 4 mil, ou mesmo que não anule. Ele pode proferir 5 mil sentenças, mas não conseguir fazer justiça nem em mil e nem 2 mil. Por quê? Porque hoje a preocupação é com a efetividade do processo, é com a tutela judicial. Tutela significa proteção, proteção aos direitos. Não basta o juiz proferir sentenças. Ele pode ser campeão de sentenças. Isso é simplesmente o serviço judiciário. É a estatística, que é controlada hoje. Os juízes sofrem um controle rigoroso sobre estatística, número de decisões, número de sentenças e tal. Mas, na verdade, a tutela judicial é algo mais profundo, é algo que envolve a efetividade do processo, os próprios escopos do processo. Muito bem. A defesa, o princípio do contraditório, também passou por uma mudança, por uma revisão. Falamos, então, em revisitação do princípio do contraditório. Por quê? Por quê? Porque, no passado, contraditório significava informação e reação. Então, o autor levava ao juiz ou dava ao juiz informações sobre determinada situação jurídica e o réu reagia. Depois vinha o autor, na réplica, novamente, informava, o réu, na réplica, reagia. Só que isso, segundo a doutrina mais autorizada, e, particularmente, autores como Comolho, Volto ao Comolho, não é suficiente. Não basta informação e reação. é preciso garantir participação. Participação. Isto é importante porque, vejam bem, o direito à prova no processo civil. Não basta garantir às partes a possibilidade de requerimento de provas e nem mesmo de produção de provas. O juiz pode garantir a oportunidade de o autor e o réu formularem, pedirem provas e, ao mesmo tempo, produzirem provas. Só que isso não é suficiente. É necessário que o juiz se manifeste sobre as provas produzidas. Isso por quê? Porque o direito à prova significa possibilidade de requerer, produzir e exigir que o magistrado se manifeste sobre as provas. Não exigir que ele concorde com as provas, que é coisa diferente. O magistrado, o autor produziu prova testemunhal, mas a prova testemunhal pouco ou quase nada esclareceu. A testemunha tal não presenciou os fatos. Mas o juiz tem que dizer isso. Ele não pode julgar com base, aspas, no conjunto dos autos, como nós vemos com frequência. Ele não pode dizer simplesmente que o perito judicial respondeu com vantagem as críticas dos assistentes técnicos. Ponto. Tenho visto isso com frequência. Já vi uma sentença. Aliás, vi, não. Dei parecer no sentido da anulação de uma sentença. Por quê? O juiz de São Paulo disse o seguinte. É verdade que os assistentes técnicos discordaram do laudo do perito judicial. Entretanto, o perito judicial é pessoa da confiança deste juízo e merece, portanto, todo o crédito. Em razão disso, afasto as críticas dos assistentes técnicos. Sentença nula. Por quê? Há uma relação direta entre a prova e a fundamentação da sentença. E hoje, vocês lendo o novo código, percebem que o legislador foi muito minucioso, exigindo que o juiz não se limite a afirmações genéricas, que não utilize conceitos vagos ou indeterminados sem justificar a sua aplicação em cada caso, que não se limite a invocar emendas ou decisões sem justificar a sua aplicabilidade ao caso, e assim por diante. É verdade que o código talvez tenha ido um pouco longe demais, exigindo que o juiz se manifeste sobre todos os argumentos que possam, de um modo ou de outro, ter influência na decisão. Me parece que houve aí uma confusão entre questão e argumento. Quem vai a Carnelucci sabe que questão é um ponto duvidoso, ponto dúbio, diz Carnelucci, ou ponto controverso. Por exemplo, uma das partes alega ilegitimidade, a outra diz, não, eu sou parte ilegítimo. O réu diz, não, o autor é parte ilegítimo. O autor diz, não, eu sou parte ilegítimo. Isso é uma questão. É um ponto duvidoso, é um ponto a ser resolvido pelo juiz. Agora, argumento é outra coisa. Argumento é uma afirmação, uma negação. Eu posso citar 30 autores? E o juiz diz o seguinte, não, eu não vou seguir essa doutrina que você citou. Eu prefiro seguir a jurisprudência por isso e por aquilo. Então, o juiz não é obrigado a rebater um a um. Então, se eu citar 30 autores, o juiz vai dizer, não, fulano disse isso, mas não é isso. Fulano disse aquilo, mas não é isso. Eu acho que houve um exagero do código ou a utilização, a meu ver, equivocada do termo argumento, confundindo com questão. Então, o juiz é obrigado a se manifestar sobre todas as questões que forem suscitadas. Questões, no sentido técnico, e não argumento. Bom, rapidamente aqui, eu não sei quanto tempo ainda tenho, eu devo acelerar aqui para fazer algumas considerações que me parecem também relevantes. O novo CPC, todos sabem, tem avanços, como a proibição de decisões surpresas, por exemplo, me parece um avanço, indiscutivelmente, um ponto elogiável. Prazos em dias úteis, os advogados comemoram, e me parece razoável. Os artigos, primeiro, até o artigo 11, se nós lermos, nós verificamos que, realmente, embora muita coisa seja repetição da Constituição ou da lei de introdução, mas é importante, quem vai estudar o processo civil, ler os artigos, do primeiro até o 11. Então, são, realmente, avanços. Agora, há problemas sérios. Vejam, por exemplo, eu escrevi recentemente sobre a tutela antecipada, já no novo Código, enfrentando a questão da estabilização da tutela. O Código diz que não há coisa julgada. Só que a decisão se torna imutável. Então, assim, mas como é que é possível? Então, aí vem alguém e diz, não, não é coisa julgada, ou melhor, é uma nova espécie de coisa julgada. Mas que espécie essa outra de coisa julgada? Se o próprio Código define coisa julgada, e, aliás, não deveria fazê-lo, não é? Isso desde o direito romano, que um jurisconsulto, Paulo, usava esta frase, hominis definício periculosa este. Toda definição é perigosa, principalmente a definição que o legislador resolve, quando a matéria é polêmica. Mas o fato é que o Código definiu coisa julgada, e diz que aqui não há coisa julgada. Então, o que é a preclusão? Não, preclusão também não, preclusão é outra figura, é só matéria processual e tal. Então, o que é isso? Está todo mundo procurando aí saber o que é, como classificar, como qualificar. Então, me parece que aí o Código deveria ter esperado um pouco, maturar um pouco e não importar, pura e simplesmente, a estabilização do direito italiano e do direito francês, o direito francês também. Bom, esse é um aspecto. Outro aspecto é o seguinte. Avançamos em muita coisa, como foi dito, mas eu pergunto, o que mudou? O que vai mudar? Este Código veio para agilizar o processo? O que mudou? Parece-me que muito pouco no seu dia a dia, ou quase nada, ou talvez tenha até piorado um pouco, porque alguns dizem, bom, mas agora contagem de prazo em dias úteis, então vai demorar mais o processo. Bom, o que eu acho fundamental aqui é o seguinte, é que houve mudança da legislação, mas o problema central, estou convencido, e a gente discute muito isso lá no mestrado, é que o nosso modelo processual, o nosso modelo processual está esgotado. O problema não é de mudar o código, o problema é de modelo processual. O nosso modelo é burocrático. Escreve-se muito, você não pode impedir o autor de escrever 100 laudas. Eu já vi mandário de segurança com 60 páginas para pretender demonstrar o direito líquido e certo em 60 páginas. Então, não é líquido e certo, não é 60 páginas. Absurdo. Então, é um processo burocrático, a estrutura é anacrônica, a prolixidade escreve-se muito. Eu vi recentemente algo, vocês não acreditam, mas alguém, se dirigindo ao juiz, discordando de uma liminar, escreveu esta preciosidade. Até anotei aqui. Data, máxima, permissa, concessa, venia. Meu Deus do céu. Data é dada, no latim. Máxima, máxima, é máxima. Permissa é permitida. Concessa é concedida. Venia é autorização. Então, data máxima, permissa, concessa, venia. Quer dizer, o que eu vou falar de uma coisa como essa? A prolixidade que existe. Alguém já sugeriu, acho que no Rio Grande do Sul, petição 10, sentença 10. Pena que não pegou isso. Parece que não pegou. Seria o ideal. Você tem 10 páginas para mostrar, para relatar os fatos e formular o seu pedido. Não, mas eu não consigo em 10 páginas. Ah, porque você não tem poder de síntese. Você tem que sintetizar, porque eu não tenho tempo para ler 100 páginas. Se o juiz tem milhares de processos, ele pode dizer, eu não tenho tempo, meu amigo, de ler 100 páginas, e no meio dessas 100 páginas, muita bobagem. a não ser que o juiz leve a coisa em brincadeira. Então, eu vou até concluir aqui, contando uma história que acho muito engraçada. atribuem a um juiz de Santos, São Paulo, o seguinte. O advogado apresentou uma petição, digamos assim, num papel inadequado. Um papel que poderia servir para embrulhar pão ou qualquer coisa assim. Acho que acabou. o papel branco, o papel, enfim, sulfite, ele usou lá um papel de má qualidade. E escreveu muita bobagem, bobagem jurídica, muitas incoerências, não formulou pedido, nada, uma confusão danada. Então, o juiz podia simplesmente resolver o problema e dizer, indefiro, indefiro a petição por falta de coerência lógica ou por falta de pedido, seria a solução técnica. Mas esse juiz, muito brincalhão, e seguindo uma recomendação, uma frase romana que é rindo castiga os costumes, ridendo castiga timores, rindo castiga os costumes. Vejam o despacho que o juiz deu nesta petição em papel de embrulhar pão, entre aspas. Seguinte despacho. Transpostos, vou tentar recordar, segundo me contaram, eu não vi. Transpostos os dizeres desta para papel mais adequado, volte para ser indeferida. Obrigado. 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 Obrigado.